Na sessão de dia 7 de março, após o feriado de carnaval, os vereadores fizeram um requerimento pedindo prorrogação do IPTU para pagar com 15% de desconto. Estamos aqui na Secretaria de Fazenda do município, com a secretária Larrúbia, que vai falar sobre esse prazo que os vereadores pediram. O posicionamento da administração é no sentido de que uma prorrogação estaria desprestigiando o contribuinte que honrou o seu pagamento em dia, que se esforçou, que fez o empréstimo, que deixou outro compromisso de lado para obter esse desconto de 15% e o de 20% que foi dia 10 de fevereiro. E agora a gente estaria desonrando esse contribuinte. Então, o posicionamento da administração é no sentido de que não deve ser feito nenhum tipo de prorrogação. Então, a gente ainda convida o contribuinte que não pagou o seu IPTU 2019, pode vir no município retirar, ainda tem desconto. Até o dia 10 de abril a gente ainda tem 10% de desconto. Até o dia 10 de maio nós temos 5% de desconto. Então, você que ainda não fez seu pagamento pode vir e não haverá, não existe nenhuma previsão de haver qualquer tipo de prorrogação de prazo com desconto.